Tirei ao culo. Tu não aceitavas? Não aceitavas. Hã? E 50 euros não quiseses? Ah, mas eu? E se ele quisesse o contrário também? E se ele quisesse o contrário? Já soubesse que ia de 100 euros. Ah, mas muito bem. Pensa por muito, fulano, a 500 euros. Nossa, não soubesse a 500 euros. Ora, 100, 500 euros. Há que pagar.